Olá pessoal, sou o Sandro do canal Politizando, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, denúncia gravíssima do ex-deputado Roberto Jefferson. Lembra que denunciou o Mensalão? Pois é, ele mesmo. Ele fez a denúncia ontem, ao vivo, numa live, né? Ao vivo, inclusive o presidente estava assistindo, ele replicou essa live em sua página no Facebook, em que o ex-deputado federal Alberto Jefferson, atual presidente nacional do PDT, anunciou uma trama encabeçada pelo Rodrigo Maia, do DEM, teria encomendado junto ao presidente da OEB, Felipe Santa Cruz, um pedido de impeachment. Esse pedido de impeachment já está pronto e só está aguardando o momento correto para o Felipe Santa Cruz dar a entrada, o Rodrigo Maia acataria, e levaria para a votação. São também incluídos nesse conluio aí, Davi o Colombo do DEM, Fernando Henrique Cardoso, novidade para ninguém, né? Dória Whitson, alguns membros do STF, PT, a Rede Globo, todos eles visando o impeachment do Bolsonaro. Entendeu? Então vocês veem a qualquer momento aí pedindo exame, lembra que pediu exame para ver se o Bolsonaro havia mentido, para entrar em crime de responsabilidade? Eles estão procurando qualquer brecha para derrubar o presidente, qualquer brecha. Agora a guerra é declarada entre o... Antes era aquela coisa meio velada, né? Estava tão descarado. A guerra entre o Rodrigo Maia, Rodrigo Maia e o presidente. Eu falei, pessoal, não pode deixar... Não pode. Não sou cientista político não, mas é óbvio que não pode. O presidente da Câmara e o presidente do Senado não podem ser do mesmo partido. Eles monopolizaram todo o Congresso. Entendeu? Quem é que não percebe isso? Não é possível que não perceberam isso. Na hora de eleger, colocaram dois do mesmo partido. Isso não pode ser feito. Não pode ser feito. Nunca. Nunca. Seria melhor ter botado um PT lá. Entendeu? De que botar dois do mesmo partido. Isso aí é inviável. Está provado por A mais B que eu estou certo. Entendeu? Infelizmente estou certo, porque eu gostaria de estar errado. Então, pessoal, o golpe já está em curso. Inclusive, houve reunião ontem, durante a live. Foi descoberta essa reunião na casa do Rodrigo Maia. Membros do STF. Membros do STF, que a gente já sabe quem é, né? Não precisa ser nem estudioso de Harvard para saber quem é. Os membros do STF. Membros do Senado, também precisa ser muito estudioso. Na casa do Rodrigo Maia, que está nesse plano. Então, o golpe está pronto, está eminente. A qualquer momento, pode estourar isso aí. Eu espero que o Bolsonaro se movimente antes, né? Tendo em vista que ele é militar, ele é militar, o vice-presidente é militar, está rodeado de militares aí. Se ele esperar o pessoal dar a cartada antes, vai ser muito difícil e complicado. Então, por favor, chega de passividade, né, né, Bolsonaro? Faça alguma coisa. Faça uma coisa antes. O movimento, depois, é para você correr atrás. Você tem que fazer um movimento antes, né? Já descobriu? Descobriu. Então, começa a se movimentar, pô. Então, não adianta nada descobrir e ficar esperando, pagando para ver. Achando que a pessoa vai se intimidar. E se não se intimidar, é se continuar o jogo. Entendeu? Se não for feito nada, o jogo vai continuar. E vai ser mais difícil depois corrigir de que você começar a se movimentar as peças agora. Entendeu? Então, pessoal, além disso, ele tem uma PEC, a PEC 101-2003. Ela permite a reeleição do Rodrigo Maia e do Aviel Columbre na cadeira da Câmara. Para quê? Para ganhar tempo para lá na frente assumir a presidência da República. Entendeu? Então, a ideia é essa. Eles não admitem a situação do presidente não fazer negociada. Eles não entendem que o executivo está ali para trabalhar pelo Brasil. Eles não entendem que os deputados e senadores estão ali para trabalhar pelo Brasil. Eles estão ali para trabalhar. Eles pensam para trabalhar para eles. Para eles. Para eles próprios. Entendeu? Para a família deles. Eles pensam que aquilo ali é um puxado deles. Eles pensam que as verbas é deles. Não é, pessoal. Aquele ali é para trabalhar. Eles já têm o salário deles. Eles já têm o salário deles. Por que eles se contentam apenas com os salários que eles têm? Entendeu? Que é uma fortuna com vários auxílios que passam de 100 mil reais. Não é possível. Isso não está bom para eles viverem. Não está bom. Adianta ficar roubando? Eu cansei de ver um monte de deputados o senador morrer. Morreram todos. Aquele João de Deus. João de Deus? Não. João de alguma coisa. Que ganhou cento e tantas vezes na loteria. Entendeu? Mas morreu também, pô. Não adiantou ter roubado tanto. Não adiantou nada. Não vai poder usar o dinheiro. Entendeu? Isso deve ser visto. Algum tipo de doença. Pessoal, não adianta. Quanto mais alto, maior a queda. Bolsonaro também não é bobo. Não é bobo. Ele está rodeado de estrategista e haverá um contra-golpe. Entendeu? Pode ter certeza que haverá um contra-golpe. Vamos botar fé no nosso presidente. Se precisar, pessoal, a gente vai ter que ir todo mundo para a rua. Entendeu? Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. O que eu estou vendo está bem próximo disso. Essa semana promete. É uma semana muito quente na política e vamos torcer para que nosso presidente faça o movimento o mais rápido possível para contornar a situação. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que gostem do vídeo. Curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. Tá bom? Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.